Pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês uma coisa que não é raro, isso não é uma raridade, mas é uma coisa muito interessante e que talvez muita gente nunca tenha visto. Olha aqui, isso aqui são ovos de serpente, são ovos de uma espécie chamada Eritrolampus miliares, que era conhecido antigamente como Liofis miliares, nem tão antigamente, esse gênero mudou recentemente, são serpentes semi-aquáticas, elas não respiram na água, elas vão na água somente para se alimentar. Aqui eu tenho esses ovinhos, eles estão inchadinhos, eles estão inchadinhos porque eles estão perto de eclodir. Entre hoje e amanhã já vai nascer, eram cinco ovinhos, um nasceu, um estragou e um nasceu. O motivo de ele ter estragado, não sei. Esses ovos, eles não podem ser mexidos. Assim que a cobra põe, você pode pegar eles e mexer, mas não pode virar, eles não podem virar a posição. Eles são colados, tá? Eles estão coladinhos, igual uma cartelinha de remédio. Eles nascem, ela põe coladinho, um do lado do outro. E aqui eles estão em um recipiente com um substrato umedecido, molhadinho, né? E eles ficam dentro de uma caixa. Eu coloco dentro de uma caixa. Por quê? Porque quando nasce, eles já nascem bem arísticos, já nascem preparados para a vida, já nascem sabendo se defender, já nascem sabendo caçar. Então, eles nascem arísticos, então foge. Então, eu deixo ele preso na caixa, né? Para quando nascer, não fugir. E a temperatura define o sexo. Eu quero que nasça aqui todos os machos, então eles estão em uma temperatura ideal para nascer todos os machos. Os ovos, a casca não é como de ave, não é dura, é uma casca. Se eu quiser provocar o nascimento de um aqui agora, porque eu sei que está perto, eu posso rasgar um ovo desse aqui e tirar o filhote. Mas eu não quero fazer isso, deixa ele sair por conta própria. Entre hoje e amanhã nasce, porque já nasceu um. Aqui eu vou mostrar o recém-nascido de um dia. Esse aqui, ó, nasceu ontem. Ó, nasceu ontem, tem um diazinho de vida. Totalmente preparado, olha. Vamos ver se foca aqui nele aqui. Olha só, é um macho, né? Como eu falei, eu botei na temperatura para nascerem todos os machos. Ele tem essa gravatinha no pescoço que, de acordo com que ele vai crescendo, ela vai sumindo. A eritrolampus é popularmente conhecida como cobra d'água. Porém, são muitas espécies de cobra d'água e subespécie. Olha, um diazinho de vida, olha, que top. É isso aí. Quem nunca viu um ovo de serpente, está aí, ó.